Lembra do caso da Sarah, gente? Que tristeza que foi esse caso. A Sarah tinha 9 anos de idade. Ela desapareceu. E a família começou um processo de busca para tentar entender o que tinha acontecido com essa criança. Descobriram depois que tinha sido brutalmente assassinada, depois de ter sido violentada pelo próprio padrasto. Aqui no ano de 2019. O Sandro de Jesus Machado, ele chegou a ser preso. E a mãe vai ser julgado. Wesley Lemos atualiza para a gente como é que está essa história. Um crime bárbaro registrado por aqui, Wesley. Que chocou toda a cidade, né, Parra? Também não é por menos. Aconteceu na zona leste de Londrina. Esse homem, quando foi preso, ele assumiu a autoria deste crime. Ele disse, então, que teria violentado a filhada e depois, então, tirou a vida dessa criança de apenas 9 anos de idade. Ele está preso e vai responder, então, está respondendo por este crime e será julgado amanhã. Uma grande expectativa, então, para o júri popular, que começa por volta das 9 horas da manhã, no Tribunal do Júri de Londrina, que fica ali na Avenida Tiradentes. Existe uma grande expectativa, então, para este júri. O crime aconteceu em 2019, ou seja, já são pelo menos 3 anos do crime. A família ainda sofre muito com este crime e prepara até alguns protestos, então, que serão realizados em frente ao Tribunal do Júri, pedido por justiça. Todos aguardam, então, que este homem seja condenado com a pena máxima aí, que pode chegar, pode se aproximar ali de 30 anos de prisão a este crime que ele cometeu. Nós vamos ouvir, então, Parra, o delegado que foi responsável por esta investigação, já que amanhã, então, terá o julgamento e nós vamos acompanhar de perto também este julgamento. Vamos ouvir um trechinho do delegado. A expectativa amanhã para o julgamento que acontece em Londrina. Não tem como não ser ele, tá? Então, ele já assumiu a autoria. Quanto à materialidade, não precisa nem... Nós não precisamos nem entrar a fundo quanto à materialidade. O cadáver da vítima está lá. Os laudos periciais que estão sendo apostados ao processo revelam que realmente houve tudo o que a denúncia está sustentando, né? E nós, como assistentes de acusação, estamos como auxiliar da Justiça, auxiliar do Ministério Público, para que todas as etapas, não somente do lado da acusação, mas também que todo o trâmite processual seja resguardado também por parte da defesa. Porque até para nós condenarmos o senhor Sandro, né? Pelos crimes por hora cometidos e denunciados, nós precisamos da defesa para que ele possa exercer o âmbito, a defesa, o contraditório devido ao processo legal, seja rigorosamente contido. E é o término, né? E a sessão do plenário do Tribunal do Júri, que irá se realizar agora, dia 29, a partir das 9 horas, né? Não tem hora para começar e não tem hora para acabar. São muitas testemunhas. Então, nós aguardamos que o acusado, o réu, seja condenado, a denúncia seja levada a efeito e a condenação seja a maior possível, devido à ocorrência desse crime extremamente bárbaro, né? Malvado, eu costumo dizer, que houve contra a menor sala. Nove anos de idade, né? Menina que perdeu a vida, inocência da vida dela. Esse é o advogado da família, então assistente de acusação, que vai acompanhar esse Tribunal do Júri a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, as testemunhas todas serão ouvidas e vai vir a sentença por parte do juiz. A gente vai acompanhar muito de perto esse caso, um caso que chocou a nossa região três anos atrás e agora tem o julgamento. Um minuto.